Fala pessoal, olha, o Pablo Marçal não tem limite, ele acabou de publicar na rede social dele um documento falso, um documento falso querendo sustentar a fake news dele que já foi desmascarada de que eu usaria drogas. Vamos lá, conseguimos agora nesse meio tempo, enquanto ele publicou até eu gravar essa live, levantar todos os fatos. Primeiro, o dono da clínica do documento que ele publica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, que nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar a live. Falsificou o documento, o parceiro dele falsificou o documento, usando o CRM de um médico que faleceu há dois anos, para que ninguém possa ser responsabilizado como médico. Então ele usa o CRM de um médico que está inativo desde 2022, porque o médico faleceu. Olha o nível que o cidadão chegou, falsificação de documento. Para completar o desmentido do absurdo dele. Vamos lá, no dia seguinte, do dia que ele coloca o documento, no dia seguinte tem fotos no meu Instagram, datadas daquele dia, de que eu estava na comunidade do Vietnã fazendo distribuição de cesta básica. Nós vamos também publicar esse print da publicação do Instagram assim que eu terminar a live. Simples assim. Sim, o cidadão não tem limite a um dia da eleição. Depois de ser desmascarado no debate da Globo ontem, a um dia da eleição ele inventa essa fake news. Agora, gente, chegou no limite para ele. Nós estamos entrando agora à noite com um pedido de prisão do Pablo Marçal na justiça criminal dele e do dono da clínica. Um pedido de prisão de ambos. Além, logicamente, de todas as medidas cabíveis na justiça eleitoral. Então, acompanha aqui no nosso Instagram. Nós vamos publicar o vídeo dele com o dono da clínica. O print do dia seguinte, onde, segundo o documento falso, eu estaria internado. Deu distribuindo cesta básica numa comunidade. É isso. Eles jogam com a mentira, sabem que vão ser desmentidos, porque é uma mentira, inclusive, elementar, básica. Até o número do meu documento está errado no negócio. Não tem limite. Mas a ideia é justamente criar essa confusão. A ideia é que as pessoas divulguem a mentira para tentar criar um impacto eleitoral para a eleição do próximo domingo. Então, eu peço para vocês divulgarem essa live. Esse vídeo nós vamos botar da live para circular no WhatsApp, para que o desmentido circule tanto quanto ele quer que circule a fake news, assim como todas as provas. Eu espero que a justiça seja rápida. Tanto a justiça eleitoral caçando o post dele e tomando todas as medidas cabíveis, como a justiça criminal respondendo ao pedido de prisão, tanto do Pablo Marçal, como do dono da clínica, farsante. Falsificou documento. É nesse nível que a gente chegou. Vamos que vamos, gente. Então, encerrando aqui, está entrando aqui no nosso Instagram os demais documentos que eu mencionei aqui e peço para vocês para nos ajudarem a compartilhar a verdade para vencer a mentira desse cidadão que não tem limite ético, moral. É o abismo em pessoa. Falou bem. Boa noite.